e tem um perfil que chama Cruzeiro Pédia, ele me mandou que nunca na história o Cruzeiro precisou de tantos jogos pra fazer a quantidade de gols que tem, ou seja, é o pior ataque da história do Cruzeiro e tá todo mundo ali recebendo chance, sim e jogo sim, jogo também e ele não não faz as outras opções, né? Eu falei, os garotos não todo mundo sabe, não estão prontos, mas eu duvido que no máximo vai fazer igual os que estão lá e vai ser melhor porque você vai dar minutagem pra esses garotos, né? E foi a pergunta que eu fiz, aí ele falou e que tá pensando essas coisas todas, mas o ataque do Cruzeiro é uma coisa é absurda e eu já vou falar uma uma situação aqui, o Bruno Rodrigues ele tava suspenso, mas um jogador que tem oito gols na temporada e seis assistências, ele não pode ser banco em hipótese alguma com essas opções que o Cruzeiro tem hoje, o Bruno Rodrigues precisa voltar a ser titular, vai ser a solução? Não, mas ele tem pelo menos oito gols e seis assistências na temporada, se tem alguma coisa a ver com o fato dele ter pensado naquele momento em sair e não saiu e ficou e e não vai ficar pro ano que vem porque tá emprestado, isso entra em segundo plano, o plano agora é salvar o Cruzeiro, deixar o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro e pelo que o Bruno apresentou até agora, ele é melhor que todos os outros ali na frente.